Fim de ano chegando, todo mundo com expectativa do 13º no bolso, né? E já tem gente pensando em trocar a TV e o celular, o outro ali deixou o celular cair, 600 contra a tela. Seu 13º já tem caminhado, né? Fazer o quê? Com isso, os comerciantes estão se preparando para boas vendas. E eu só posso chamar essa reportagem dizendo assim, excelentes vendas, balança. Um total de 88 milhões de brasileiros devem receber o 13º de forma integral ou parcelada até o dia 20 de dezembro. Só em Minas Gerais são 10 milhões. Com mais dinheiro circulando, aumenta a expectativa dos empresários em terminar o ano com saldo muito positivo. O ramo de bebidas que o Mike está inserido tem deixado o empresário otimista, ainda mais com o 13º às portas de ser pago para muita gente. O empresário conta que já tem sentido melhoras nas vendas. A gente já está sentindo um aumento de 20% já. Esse final de semana foi bem movimentado. A gente está sentindo que o pessoal está afim de gastar o dinheiro aí. O gerente dessa loja de roupas e calçados está na expectativa de que o 13º impulsione mais o comércio com vendas superiores às da Black Friday. A expectativa são as melhores, né? Apesar que o comércio está devagar, a gente vem sentindo aí ao longo do ano, não está fácil. Mas o dezembro é uma data esperada, né? Todo o comércio. E o 13º ajuda a aquecer as vendas, né? Um estudo do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aponta que o 13º deve injetar 291 bilhões de reais na economia do país. Essa especialista acredita que o impacto que o 13º proporciona justifica a expectativa do setor. Até agora, dia 30, uma grande parcela dos brasileiros vão receber a primeira parte do 13º e a segunda até dia 20 de dezembro. Por isso, porque ele injeta dinheiro na economia e dá na possibilidade das pessoas poderem consumir e pagar dívidas também. A economista explica que as pesquisas mostram que os brasileiros devem gastar 40% a mais no final do ano. Apesar de positivo para as vendas, de acordo com a especialista, é necessário compras conscientes e se programar para não cair na inadimplência ou ficar desprevenido em alguma eventualidade. O brasileiro já espera o 13º, é como se fosse um abono, um aconchego, digamos assim, para que desse a liberdade dele poder consumir mais. E aí a gente tem que ficar atento para não cair em armadilhas e consumir mais do que o necessário. E o que a gente orienta para essas pessoas que irão receber o 13º? Primeira coisa, se tiver dívida, pague as suas dívidas. Segunda coisa, pagou a dívida, vai lá e faça uma reserva financeira. A reserva financeira não é só para as tristezas da vida, também para as alegrias. Aí sim, você vai com o que sobrou, você consome. Aí você compra presente, compra lembrancinha, faz o que você achar melhor com esse dinheiro. A pessoa está devendo, vai dar presente para os outros? Primeira dica é pagar as dívidas, segunda dívida... Diz o diretor que a segunda dica é fazer mais dívida, diretor. Isso não é vida não, rapaz, tem que economizar, moço. Deixa esse celular seu quebrado, moço. Vive sem celular? É.